Uma das coisas mais injustas que a gente teve na história da televisão brasileira foi Fernando Rocha ser coibido e automaticamente censurado de contar suas piadas. E eu preciso falar um negócio, piada você deve contar sempre, você não tem que ter medo do trocadilho, você não tem que ter medo da sua audácia. Por isso, aqui a RedeTV, uma TV que deixa o apresentador e os convidados livres para sonhar. E hoje, Fernando Rocha terá a chance de falar o que quiser. Hoje, teremos as piadas de Fernando Rocha em sua homenagem. Quero espectador a ele e a Jurema. É aquele bar de beira de sábio que o cara fala, eu quero esse quibe aí, o cara fala... Você quer saber o final da piada? Quer mesmo? A gente te conta depois do intervalo, mas presta atenção, não sai daí, porque tem muita coisa, sério. Hoje, teremos as piadas de Fernando Rocha em sua homenagem. Quero espectador a ele e a Jurema. É aquele bar de beira de sábio que o cara fala, eu quero esse quibe aí, o cara fala, não, não é quibe, não, é ovo, é só os mosquitos que estão aqui em cima. Eu gosto muito das piadas de mineiro, né? Eu sou mineiro e me admira muito o jeito com que o mineiro vive a vida e mais me admira ainda que isso tenha virado piada algum dia. Porque, na verdade, é algo muito comum a gente falar trem, né? O trem... Para começar, as pessoas acham engraçado, mas para mim é normal. Tudo para o mineiro é trem, né? Está na estação, esperando com a mulher e os filhos. Ô, 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 mulher, pega o trem aí, pega esse trem aí, pega o negócio, pega o trem para passar no cabelo, pega o trem aí que está caindo, pega esse trem também, pega esse trem aí, é bom, vem o trem. Lá vem o coiso, lá vem o coiso. O coiso, o coiso que é o trem. Do senso, né, que o cara chega e pergunta assim, está fazendo a pesquisa e fala assim, ô, moço, o senhor mora aí? Moro. O senhor mora sozinho? Não, moro. Eu, as vaquinhas aí. Ah, elas são do senhor? Não, elas dão leite? A branca dá. E a preta? A preta também. A preta também. E... Elas estão aqui... Eu esqueci. Eu esqueci essa piada. Caramba! Eu esqueci.